Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com a nossa série de Jurassic Arc Domesticamos... Tá, eu sei, você já tá aparecendo no vídeo Temos aqui o Parasauro do Jurassic Park Depois de pegarmos o Dilophosaurus E agora nós temos também o Xenoceratops Ou Xenoceratops, eu não sei qual a pronúncia E é o seguinte, deixa eu fazer a cena aqui já do Parasauro E vou colocar nele aqui Calma senhor, para de reclamar, velho Pelo amor de Deus, ô bicho me reclamou, velho Vou colocar a velocidade de movimento aqui Porque o Russell tá me convidando Pro Star Wars, meu Deus Desculpa, Russell Ih cara, não dá nem pra clicar aqui, ó Tô tentando clicar, mas não tá dando Então, desculpa, o Russell vai ficar no vácuo Qualquer coisa, vocês vão no vídeo do Russell lá, pessoal Escreve lá, Russell O Will tá gravando Escreve lá pra ele, tá bom? E olha só como é que ficou, cara Bonito, cara, esse Parasauro Cara, é lindo demais esse Parasauro Olha isso Claro que eu não vou levar meu carro O Russell ainda não sumiu ali Que tá me convidando pra jogar Star Wars Battlefront Beleza, sumiu E cara, muito da hora esse Parasauro Ele é muito grande E cara, eu acho que se tivesse uma remodelagem Do Parasauro na sua forma física, né Como eu posso dizer, só no modelo dele Eu acho que o modelo dele não seria tão ruim Se ele fosse assim, ó Tá vendo, ó Ele não tem os espinhos que geralmente fica nos... Acho que é nos ombros do Parasauro E ele é maior, cara Ele é bem maior E eu adicionaria uma instância... Ô, rapaz, tem um ovinho no chão Olha isso Caramba, o ovinho de Pteranodonte 145 É uma pena que, né Não vou fazer ração Mas, não Vamos ver, né Vamos ver, vamos ver Vamos levar Vamos levar Então, é... Ah, vem ele Caramba, ele tá... Será que ele... Tá, ele não faz o barato que o Parasauro faz Né, na verdade Então eu vou ficar batendo nele aqui com esse Parasauro Não sei se consigo matar Acho que não vou conseguir matar Não Sai, Ptero Sai daqui, velho Meu Deus Ô bicho chato Sai Sai Mas acho que eu vou conseguir matar agora, pessoal Ele já tá sangrando um pouquinho E o meu Parasauro, que é entre nós, é muito forte Então se o modelo dele fosse assim, cara Eu não ia reclamar não, cara É muito bonito Já foi Olha É bom que é couro de graça pra mim, cara É couro de graça Então, eu não reclamaria se fosse esse modelo, cara Do Parasauro Que é muito, muito bonito E ainda eu adicionaria uma instância quadrúpede nele Além, é claro, da bípede Tem um Ptero ali Que se não me engano É o Ptero O Ptero agressivo Vou fazer o seguinte, cara Vou pegar ele agora, mano Eu tô com o Zenon Ceratops lá embaixo E vamos ver Vamos lá Nossa, tem um opinho Lá vem, lá vem, lá vem Ué Ah, sim Maravilha Beleza Consegui Então Toma lá Ah, você tá zoando Sério que você quebrou bem agora, mano Não é possível, velho Nossa, ele vai fugir Certeza Fêmea de Pteranodonte Nível 135 Cara, eu tô pegando só o dinossauro Parrudão, né, velho Só dinossauro Assim, poderoso Como sempre que eu fico clicando com o mouse Vocês devem estar ouvindo o clique do mouse mais vezes E é claro Olha, tem que maneirar nas flechas Ele vai voar Vazou Ele vazou Não, 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 não Para, salvo Não, não, não Passivo, passivo, passivo Passivo Vamos deixar no passivo Deixa ele tomar dano à vontade lá E aí eu acerto ele aqui, ó Eu acho que agora já dá pra acertar com a boleada dele Nossa, errei Beleza, peguei Maravilha Nossa, fácil Easy Breezy Tá Eu vou tentar acertar Aqui, ó Pra não dar tanto dano nele de hatch, ó Tá ligado? Vamos ver como é que Eu espero que ele caia logo, mano Porque, né Ele tá parecendo ser bastante frágil, cara Olha só Na verdade os pteros são frágeis, né Então como eu tava dizendo Vocês provavelmente estão ouvindo o clique do mouse várias e várias vezes E é melhor eu parar Vou esperar um pouquinho de entorpecimento fazer efeito Melhor eu seguir ele Melhor eu seguir ele Cadê ele? Pra onde ele foi? Ah, ele foi pra lá, ó Tô vendo, tô vendo Sério? Se ele cair ali em cima Ah, não, mano Você não vai cair em cima, não, né, senhor? Não, na moral, velho Você não vai cair em cima, não, né? Tá Eu tô com medo, pra ser sincero De acertar mais um Um dano nele Tá, eu vou acertar só mais uma Beleza Vamos lá Cai, meu amigo Cai Tá, eu acho que ele não vai cair por enquanto Melhor eu subir lá Eu vou dar uma subida E vou ver Porque... Opa, não, não, ele tá descendo Lá vem ele Cadê? Lá vem... Ele vazou Ai, mano, não acredito, cara Ele vazou, mano Cara, perdi esse piteiro Não é possível, mano Que porcaria, viu? Pô, pessoal Tô dando um rolezinho aqui Com o meu carro Pra ver se eu acho algum dinossauro Diferente Mas, cara Não tem nada de muito diferente Tá cheio de herbívoro aqui É um lugar muito bonito mesmo Mas não tô vendo Nada diferente A não ser um tiranossauro rex Que acabou de spawnar Não, não acredito Não, 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 não Vira Vira, carro Tá, tem um tiranossauro aqui, pessoal Mas eu acho que esse tiranossauro Não é Do... Não é sim Deve ser um buck rex, cara Vai, vai, vai Vai, vai, vai Nossa, cara Vamos pegar o rex, meu Não acredito, cara O buck rex Rex jovem Deixa eu parar aqui Tá, é o seguinte Então Cara, e pior de tudo É que tá ficando muito escuro Tá ficando bem escuro Eu vou fazer várias armadilhas aqui Ainda bem que eu trouxe bastante, mano Ainda bem que eu trouxe bastante E eu espero que essa... Os negócios aqui Não me deixem na mão, né Ai, mano Sai daqui, fiô Mas você não vai... Sai daí, mano Tá Ele... O tiranossauro Ele tá brigando lá Com o estegossauro E, cara Certo Tá muito escuro aqui, mano Essas árvores estão fazendo Uma sombra danada Eu não consigo Malha é malha Eu consigo enxergar O que tá aqui na minha... Na minha frente Ah, não Agora eu estou conseguindo enxergar As armadilhas Tá E o Russell Tanto me chamou Que parou de jogar Desistiu de jogar comigo Caramba, Russell Tenho que desculpar pra ele Tô brincando E olha só o tiranossauro Mastigando o brontossauro Eu tenho que ficar longe aqui também Sai daqui para o assauro Lá vem o tiranossauro Ó Será que eu... Ele rugiu? Ah, não Não acredito que o brontossauro Que ficou preso Tiranossauro Tiranossauro Vai, Drunk Hacks Eu espero que eu não tenha acertado ele Eu acho que não Lá vai, ó E eu tô acertando o tiranossauro Ele sabe que eu estou aqui Nossa, tá muito escuro, pessoal Tá muito escuro Eu só vejo a sombra dele passando Meu Deus do céu Onde é que tá a outra armadilha? Tá aqui, cara Que droga, mano Não, tem uma aqui, ó Na minha frente Então, se eu ficar aqui Ele vai me seguir Ele vai vir justamente pra cá E é o que eu quero Eu não tô importando muito O nível dele, não, cara Na moral Não, brontossauro Não vai lá Brontossauro Não vai lá Ou vai, né Não sei Você que sabe também Se você quer morrer O problema é teu, mano Tá, ele tá batendo no tir... Tiranossauro em mim Droga Droga O tiranossauro tá vazando Não é possível Eu vou ter que seguir o tiranossauro, pessoal Olha, olha Lá vai ele, ó Nossa, ele tá tomando um couro Pro brontossauro Eu tô ouvindo o barulho Dele, mas Nem sei o que aconteceu Isso aqui foi o rugido do tiranossauro Que faz isso comigo Ó, pessoal Eu tô num lugar bacana Ele tá aqui, ó Ainda bem que eu coloquei o gama, cara Porque senão eu nem ia enxergar nada Aqui Pera Aqui ele pode me pegar, eu acho Eu acho que ele sobe aqui Tá, ele rugiu Vai, 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 vai Tá, ele não sobe aqui Você tá brincando Sério que ele não sobe aqui? Nossa, maravilha Melhor ainda Tudo que eu queria Lá vai, pessoal Tirar o anossauro rex Já era, mano É nosso É nosso, velho Na moral Foge não, senhor Ô senhora Porque todos os animais do parque são fêmeas Ou pelo menos era o que imaginávamos Vamos lá, vamos lá Tá, ele não vai subir aqui, né? Não, não vai, não Não vai, não vai subir aqui, senhor Vai rápido, mano Cara, já tá aqui bastante Ele deve ser um nível bastante alto, né? Ele deve ser um nível muito alto Pra eu tá gastando tanta flecha assim Ele não caiu E o problema É que se quebrar minha besta aqui Se quebrar minha besta Eu tô lascado, velho Olha só quanta flecha ele tem, mano Ele não cai Ele não cai Mesmo depois de tantas flechadas Ele não cai Eu acho até que eu posso tirar o gama Mas vai ficar escuro já, já Já está escuro, na verdade, né? Eu não vou estar enxergando nada Principalmente na hora que ele for fugir E eu acho que ele já está fugindo, né? Não é na hora que ele for fugir Ele já está fugindo E... Cara, esqueci o Xenoceratops, velho Ele tá parecendo muito o... 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 O rex do... Do Toy Story O boneco, né? Igualzinho, velho Deve ter sido feito inspirado Não é possível, cara Lá vai Eu tô acertando ainda Ele tá voltando Senhor! Vai, 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 vai Cara, tô conseguindo, mano O problema é que a besta já era, né, mano? A besta tá indo pro Beleléu, mano E eu não acertei Nossa, cara Eu não vou acertar mais Vou ter que chegar mais perto E aí é onde mora o perigo Aí é onde mora o perigo Vamos lá, senhor Meu Deus, cadê esse tiranossauro? Eu tenho esse tegossauro Cadê o tiranossauro? Tá aqui, ó Ó, vem ele Tá Acho que ele vai querer mastigar alguém Vai querer matar alguém Não, não, não Não mata ninguém, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ele me secou Ai Nossa, é nível 20, tá ligado? Nível 20 E eu não consegui Dar um jeito nele Ele não caiu Tá, de novo Pessoal, ele tá caçando esse Tegossal do Tec aqui Cara, que sinistro, mano Tipo, ele não cai Depois de tantas flechadas Cara, ele não cai Ele quebrou toda a minha roupa Não, 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 não Não, 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 não Vira, vira, vira e corta, vira e corta Vira e corta Tá, ele tá vindo atrás de mim Não, 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 você não, você não Ah, que droga, quem mandou você vir aqui agora Me larga Ele vai me jogando até O que que mandou ele vir pra cá, velho O que que mandou esse piteiro vir pra cá Ele vai voltar ainda Que droga, mano Lá tem um tiranossauro Não, 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 não Ah, que droga Acredito, não, não, William Vai, 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 corre, corre, corre Corre, corre, corre Ok Ok Lá vai, ele vai se alimentar Ele vai se recuperar E meu Deus, cara, ele não cai De jeito e maneira nenhuma ele não cai Olha isso, cara Beleza Finalmente Nós temos um T-Rex Como diria o John Hammond Cara, que demora, velho É impressionante E eu tô ouvindo algo bem peculiar Tô ouvindo algo bem peculiar Mas eu acho que coisa da minha cabeça Eu tô ouvindo o barulho da ovelhinha Mas Já foi também, senhor Beleza Já foi também Cadê você? Tá, tá aqui, ó Já era o senhor também Se prepara Quis me pegar Olha, lindo esse piteiro Piteiro branco de olhos azuis É tipo Yu-Gi-Oh, tá ligado? Dragão branco de olhos azuis Tipo isso, velho Nossa, olha só, cara Lindo demais Eu espero que ele caia depressa Porque eu não tô afim De tacar outra bolhadeira nele E nem tacar mais Gastar mais flecha Acho que é a última Perfeito Lá vai ele Lá vai ele Será que ele vai cair? Acho que não, hein, mano Ele vazou novamente Ele tá dando o Battle Roll Droga Droga Ah, vem ele Vai voltar Ele vai voltar Deixa eu preparar a bolhadeira de novo Vem, senhor Nossa, cara Vem, piteiro Pera, ele caiu? Não, ele tá voando baixo Ele voa abaixo pra caramba Vem cá, senhor Caramba, velho Eu vou acabar perdendo o time desse Rex Ele vazou Vazou também, né, danado Bom, pessoal Pelo menos nós temos um Tiranossauro Rex agora Agora eu tô olhando pra ver se aquele piteiro já era Vamos embora Cara, Tiranossauro Rex Fêmea O verde O Buck Rex O famoso Buck Rex Eu esqueci de ver o Xenocenatops E, cara, gostei de ver, velho Gostei de ver Apesar que eu queria ter pego um desses piteiros também Mas não deu Mas vai ficar pro próximo episódio Quem sabe E, cara, nós já temos o Tiranossauro Rex 1-2, né Que se não me engano tem o Tiranossauro É... mais escuro, né O marrom Que no caso seria Rex Esse verdinho é considerado o Buck Rex E o Xenocenatops aqui Cara, vai demorar um bocadinho ainda Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like De compartilhar E, é claro, de se inscrever no canal Se você não é inscrito Pois a qualquer momento eu posso voltar Com mais um vídeo De Jurassic Arc E que a força esteja com você Sempre E, é claro, de se inscrever no canal E, é claro, de se inscrever no canal